Olá, estamos chegando aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também pela internet no nosso portal setnews.com.br e também pelo YouTube com o nosso Santiago Entrevista, sempre o programa Vai ao Ar, com versão inédita na segunda-feira. Nós estamos aqui sempre com grandes convidados, recebendo aqui com muito carinho as pessoas que trabalham por Sete Lagoas, que lutam aí pelo dia a dia da cidade, pelo crescimento das pessoas. A gente trouxe aí na semana passada o pessoal do SESI e hoje, aliás do SENAI, né? E hoje estamos recebendo aqui o grande amigo Marcelo Copercelta, ele que foi vereador aí por vários mandatos e agora está também, né, como vereador, mas deixou lá a Câmara de Vereadores e ocupou aí a Secretaria de Esportes de Sete Lagoas, que tem sido aí uma das secretarias mais comentadas do governo Leônio Marcial. Marcelo, é um prazer estar recebendo você de volta aqui, você que está sempre conosco aqui na TV Sete Lagoas e a gente queria ouvir você porque justamente o que eu falei aqui, uma secretaria que vem sendo muito comentada na forma de você trabalhar, as pessoas conhecerem você como vereador, um vereador que de certa forma aí é uma atuação muito forte na Câmara, né, sempre fiscalizando, sempre protestando contra várias coisas que tivemos aí no governo passado e agora com o novo formato você aí mais assim até que como um administrador, né, uma função um pouco diferente. Queria te saudar inicialmente e espero que você possa aproveitar esse espaço aqui para comentar um pouco sobre a sua secretaria. Santiago, obrigado, obrigado a você, a todos aqui e estava com saudade já, viu, de vir aqui para a gente bater um papo a todos aí os nossos telespectadores, amigos que estão nos assistindo em casa, obrigado, né, por abrir, né, a porta da sua casa através da televisão para que nós possamos falar um pouquinho da secretaria, da política, enfim, da nossa cidade. Fico muito feliz de estar aqui em Santiago, de verdade, porque eu me sinto em casa. A sua entrevista, as suas perguntas, realmente a gente vê que são coisas para que possamos crescer e esclarecer a população e dar a oportunidade de contar as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. Marcela, a gente, não é que a gente está trazendo você repetidamente, não, porque você já esteve aqui quando você assumiu, né, mas nós também ouvimos aqui o secretário de transporte, né, o Wagner, e recentemente o subsecretário de cultura, né, o Alain, que esteve no programa do Rosalvo, e eu queria aproveitar esse momento para convidar os outros secretários, né, convidar os outros secretários para vir aqui falar sobre a sua secretaria, esse espaço aqui, realmente, eu acho que é interessante para que todos possam passar aí um, né, fazer um apanhado geral e contar para o nosso telespectador o que está sendo feito, né, por Sete Lagos, porque nem tudo eu acho que você consegue divulgar. Eu queria que você, inicialmente, falasse para a gente você como que está se sentindo agora nesta nova função, né, você ficou um bom tempo como vereador e agora meio mais que como administrador. Como é que é isso? Eu, graças a Deus, estou no terceiro mandato como vereador, né, e assim, numa crescente bacana, eu fico muito feliz, agradeço ao povo de Sete Lagos pela confiança, e eu não esperava ir para a secretaria, e as pessoas me conhecem realmente como legislador, fiscalizador, que nós tivemos inúmeras demandas e reivindicações como vereador no mandato passado, que as pessoas que nos acompanham sabem, e houve essa oportunidade de nós irmos para a secretaria. Quero agradecer aqui, sempre quando eu tenho a oportunidade eu agradeço o convite do prefeito Leônio Maciel, porque nós trabalhamos juntos na campanha e a gente precisava realmente voltar a ter a dignidade e o respeito para a população, e o prefeito Leônio Maciel tem feito isso com seus atos, com as suas atitudes, com a sua simplicidade e a sua gestão de trabalhar a questão política de Sete Lagos e os problemas, e aí me convidou e eu fui para a secretaria com uma experiência. E eu vou te ser muito sincero, Santiago, eu estou muito feliz, muito feliz porque eu vivi a minha vida toda tentando às vezes ser jogador de futebol, eu joguei bola fora do país, tive o prazer de jogar na categoria de base do Atlético, então a vida toda eu gostei muito de futebol e fui piolho nos campos de Sete Lagos. Por que piolho? Aquele que fica lá no Alambrado, assistindo jogos, jogando, e sempre a minha vida toda foi na área do futebol. E surgiu essa oportunidade e eu tenho certeza que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. E eu abracei com muita alegria, montamos uma equipe muito bacana porque não existe uma secretaria funcionando bem se não tiver uma equipe, servidores efetivos, uma equipe bacana que eu tenho. Quero mandar um abraço para todos aqui na pessoa do meu amigo Fabrício, que é o nosso gerente lá, e o Vamberto também, que nós temos o gerente administrativo e o de esporte. E aí eu comecei a entender como que funciona, porque não é fácil. Antigamente eu cobrava, né? Eu cobrava dos secretários, cobrava do executivo. Hoje eu sou o cobrado e temos que executar. E o prefeito nos deu total liberdade de trabalhar. Então foi o que eu solicitei do prefeito, a questão do mexa ser da nossa responsabilidade e a gente ter a liberdade para fazer o trabalho. E imediato ele disse, Marcelo, todos os meus secretários têm a liberdade, porque se eu convidei é porque eu confio. Então isso nos deu uma tranquilidade muito grande para trabalhar. E estou muito feliz. E eu tenho que te falar, viu? São cinco meses na secretaria. Já fizemos muita coisa. E agora, nesse próximo semestre, mais um tanto de coisa boa aí para a nossa cidade, e não só para o esporte. Porque eu entendo que o esporte, ele não é simplesmente o lazer. Mas hoje o esporte é uma prevenção para tirar as nossas crianças da criminalidade. Para tirar as nossas crianças das drogas. E é esse o maior objetivo nosso. O nosso objetivo é para que os nossos campos, as nossas quadras, os nossos ginásios, sejam repletos de crianças, de jovens, de adolescentes, fazendo exercício físico. Trabalhando, brincando, jogando bola, buscando lazer. E aí, com isso, nós trabalhamos a saúde e trabalhamos a prevenção das nossas crianças. Marcelo, você, antes de se tornar vereador, eu me lembro que você mexia também na parte administrativa. Você esteve na Copercelta durante muito tempo. Então, quer dizer, essa é uma função que você também já tem experiência, né? Sim. Eu fiquei sete anos como presidente da Copercelta. Mandar um abraço para todos lá da Copercelta. E eu peguei a Copercelta. Realmente, ela estava em uma fase muito complicada, cheia de dívida. Ela tinha mais de 500 mil reais de dívida naquela época, há seis anos, dez anos atrás. É muita coisa. Hoje já é, né? E nós conseguimos administrar com uma equipe muito bacana. Eu, Chiquinho, várias outras pessoas. A gente administrou a Copercelta e a Copercelta cresceu. E aí, hoje, ela é uma entidade que hoje gera em torno de mais de 400 empregos direto. Transporta hoje mais de 35 mil pessoas por dia. Então, tem o dedo da gente lá, tem o nosso empenho, tem a gestão. E a gente... Eu não sou formado nessa área, mas a vida nos ensina muito isso. E eu levei a experiência da cooperativa, a parte administrativa e também como vereador para dentro da Secretaria de Esporte. Cheguei lá, alguns servidores efetivos lá, realmente, que são especiais, espetaculares, junto com a equipe que nós montamos. E nós estamos conseguindo trabalhar o Mexice, conseguindo trabalhar agora o PELP, que daqui a pouquinho nós vamos falar também, e várias outras sem, sem tirar o foco da Secretaria de Esporte. Porque quando eu cheguei, além de não ter nenhuma mídia, nenhuma rede social, uma coisa que me preocupou muito, que a Secretaria, ela era pagada. O que tinha na Secretaria chamava uma coisa só, Mexa-se. Ah, o que a Secretaria tem? Mexa-se. Mexa-se. E a Secretaria é maior, ela não pode viver só do Mexa-se. Tem o Mexa-se, tem os nossos campos, tem os clubes de Sete Lagoas, tem as modalidades, então tem os esportes especializados. Então nós estamos, aos poucos, voltando a ter todos esses eventos na Secretaria. E deixando claro que o Mexa-se, o PELP, os campeonatos, são atos da Secretaria de Esporte. Então a Secretaria de Esporte tem vários programas, mas nós não podemos tirar o brilho e deixar claro que todos esses programas, eles são da responsabilidade da Secretaria de Esporte. Marcelo, uma das grandes obras que faz parte de Sete Lagoas e que é conhecida no Brasil todo é a Arena do Jacaré. Como que funciona realmente a Arena do Jacaré? A Arena do Jacaré, ela é da responsabilidade da Secretaria de Esporte. Ela é do Democrata. Não temos dúvida, todas as pessoas sabem disso. Mas foi feito um convênio para a Prefeitura junto com o Democrata para que a Prefeitura fosse o responsável da Arena. Quer dizer, tirou a responsabilidade do Estado e julgou para a Prefeitura. Na verdade não era o Estado. Primeiro era Democrata com o Estado, aí eles utilizaram os campeonatos enquanto estava a reforma do Mineirão. E passou esse contrato de 10 anos, ele devolveu para o Democrata. O Democrata não tem condições de bancar, de manter o Estado, porque é caro manter o Estado daquele. E aí a Prefeitura assumiu essa responsabilidade e fez um convênio com o Democrata. Hoje a responsabilidade da Arena do Jacaré é da Secretaria de Esporte, que está na pasta do Esporte, mas é da Prefeitura Municipal. E com isso nós mantemos lá a questão de toda a manutenção, de funcionários, da energia, de água. E se estivesse na responsabilidade do Democrata hoje, isso seria inviável. E nós temos feito um trabalho e quando eu cheguei, a Arena estava realmente abandonada. Eu falo isso porque só de não ter laudo de vistoria, do Corpo de Bombeiro, laudo de vigilância sanitária, da questão de engenharia, não precisa falar mais nada. Então realmente nós voltamos a ter uma credibilidade junto com os clubes, Atlético, Mineiro, América. Nós tivemos aqui campeonato já esse ano, Sub-20, Copa do Brasil, que o Atlético foi campeão em todos os jogos que foram feitos aqui. E vários outros jogos. Agora teve o Campeonato Mineiro, que o Betinense jogou o mando de campo para cá. E agora o Democrata que vai disputar. Então assim, o campo hoje, ele está recebendo as pessoas. Claro, com esse frio agora, a grama deu uma quebrada. Mas o que teve de jogos, abrimos para a população vários jogos beneficientes, vários jogos gratuitos, porque a lei e o decreto nos permitem que a questão da Prefeitura Municipal, direta e indiretamente, poderia participar. Então nós atendemos o SAMU, atendemos o Corpo de Bombeiro, atendemos a Polícia Militar, associações, comunidades, Guarda Municipal, vários jogos acontecendo na Arena, sem custo. Mas a gente sabe que não é fácil. Então agora a gente, inclusive, vai dar uma parada agora nesses próximos 15 dias, no mês de agosto, para que possa dar uma nova manutenção, preparar o campo para receber o Campeonato Mineiro, que é do Democrata. E deixando claro que, dentro do convênio, todos os jogos do Democrata não é pago. Então, os jogos que são pagos aqui, como América, como Atlético, como Cruzeiro joga aqui, o recurso vai para um fundo específico da Arena, para que esse dinheiro seja revertido para a manutenção do gramado e da Arena do Jacaré. Gerenciado pela Prefeitura. Gerenciado pela Secretaria de Esporte e a Prefeitura. Porque todos os pedidos de jogos, ofícios, contratos, é feito pela Secretaria. Então, na verdade, não existe nenhum jogo que acontece na Arena que não é resolvido pela Secretaria de Esporte. Não. Todos os jogos que acontecem, passa pelo responsável que está lá hoje, que é o Vandinho, que é um servidor efetivo, que é apaixonado com bola, foi goleiro do Democrata, Bela Vista. Ele está lá, servidor efetivo, e tem feito um belo trabalho. E ele tem uma equipe, é equipe para cuidar do gramado, para cuidar, para você ter uma ideia, lá tem três tratores, lá as máquinas, né, para cuidar do gramado. Nós chegamos, todos os três estavam estragados. Faltava pintura na Arena. Hoje a Arena está pintada, ela está cuidada. Claro, tem algumas outras coisas para fazer, mas o mais importante, hoje nós temos todos os laudos, laudo da Vigilância Sanitária, laudo do Corpo Bombeiro, laudo da Polícia Militar e da Engenharia. Então, hoje nós podemos ter jogos oficiais de Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, Campeonato, todos, qualquer campo, até internacional, próprio Libertadores, na nossa Arena. Então, a gente fica muito feliz por saber que, em tão pouco tempo, nós conseguimos aí, que é uma história maravilhosa, a Arena do Jacaré, que antigamente chamava de um elefante branco. Mas hoje, graças a Deus, a população está usufruindo daquilo que é dela. Então, se o município está fazendo com dinheiro público, mais do que nunca, a população tem o direito de usar. Desde que a gente tenha um controle, faça algo ordenado, uma tabela, as coisas, como tem sido feito. Então, várias pessoas que nunca pisaram, como nós fizemos a Copa Veterana, né, que foi a Copa Muzirama Veterana, vários jogadores sênios, veteranos, que nunca tinham jogado na Arena, teve o prazer de jogar com a Copa que nós fizemos, Copa Muzirama Concretiza. Se uma empresa, por exemplo, quiser patrocinar um jogo, ou quiser fazer um jogo, qual que é o processo? É muito simples, é procurar a Secretaria de Esporte, é estar, nós estamos ali no antigo zoológico, no Boa Vista, pode nos procurar, ou o Fabrício, ou o próprio Vamberto, que é o gerente de esporte, ou até eu mesmo, não tem problema nenhum, pode ir lá procurar, entrar com o ofício solicitando, tem o valor, tem a taxa, que vai ser paga aí, para que possa utilizar a Arena do Jacaré. Uma equipe, por exemplo, vamos supor, Ideal, o Ideal resolve disputar um campeonato e quer mandar os jogos dele para a Arena do Jacaré, isso é possível? Não é impossível, é possível sim, mas nós temos que sentar e ver a possibilidade, porque por ser um clube particular, então a gente tem que olhar essa questão da legalidade, com relação a isso, ou um custo, fazer um custo acessível, para que possa ser atendido. Não vejo dificuldade alguma, como por exemplo, várias finais aí de jogos na cidade foram feitos lá e nós não cobramos, porque tinha embasamento legal, jurídico, as leis, os decretos, porque tem uma normativa, tem algumas coisas que tem que ser feito baseado na parte jurídica. Então nós temos uma parte jurídica, meu amigo doutor Aire, que tem nos acompanhado, nos ajudado muito, o próprio doutor Leandro, doutor Lucas Brito, que é o procurador, que sempre quando nós temos alguma dúvida, nós buscamos auxílio na parte jurídica, para que eles possam nos orientar com relação a isso. Mas não vejo dificuldade não, podemos olhar a possibilidade sim. Quanto que o time tipo Atlético pagou para jogar na Arena, nesse campeonato sub-20 que foi disputado lá? Na verdade, nós temos que olhar o orçamento lá, mas me parece que os valores que o Atlético, por ser um campeonato e vários jogos, foram em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Temos que olhar porque tem um trabalho que é feito móvel, que são as pessoas que trabalham no dia. Então esse recurso paga, por exemplo, as pessoas que buscam bolas, as pessoas que estão lá para atender eles, que são as pessoas que trabalham direto no evento. E tem um valor que paga para utilizar o gramado. Então em torno aí de R$ 1.000 a R$ 1.500. Muito barato. É barato demais. Agora, quando for um time de fora, é R$ 1.800. Então já tem uma tabela, tabelado. Mas com o Atlético, por ter vários jogos seguidos, que é um campeonato, aí vem, a gente faz realmente esse acordo. Porque esse recurso, ele não dá ainda, Santiago, para cobrir os cursos da arena. Não dá. Porque nós temos o custo de energia, temos o custo de água, tem o custo de funcionários. E detalhe, manter o gramado, que é caro demais. E hoje, agora, a gente está até trabalhando para buscar uma empresa, nós vamos licitar uma empresa, para ela cuidar mensalmente do gramado. Porque, por mais que as pessoas que são contratadas para fazer o trabalho, às vezes, têm a sua experiência, mas às vezes, falta uma máquina, falta a questão técnica, que nós não temos hoje toda essa estrutura da arena. Então a gente utiliza. Então, isso é um custo que é pago com dinheiro público. Porque o dinheiro que entra, jamais consegue manter a arena. Mas, o bonito e o bacana, que a gente fica feliz, é que a população tem entrado lá, em todos os eventos, e tem elogiado a arena do Jacaré. Então, que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí. E, devagarzinho, a gente chegando numa condição aí, que eu tenho certeza que nós vamos ter parceiros, quem sabe, para nos ajudar a manter a arena. Posso dar duas sugestões para a arena? Com o maior prazer. Você promover aí uma forma de fazer uma Copa Estudantil, e de forma que os alunos possam ir lá jogar na arena do Jacaré, por que seja aí durante a semana e tal. Santiago, você tem que ver, Santiago. E também, criação da Copa Arena do Jacaré, para você fazer naquele período de férias, final de campeonato brasileiro e tal, para todo mundo. E aí você vai fazer um... Não, não, para jogadores. Jogos mesmo. Nós temos alguns projetos, e a gente vai começar agora o Estudantil, que é o GESEL, que são todas as escolas, futebol de salão e várias modalidades. E a gente quer, de repente, fazer uma seleção, porque a gente não consegue levar todos, mas montar uma seleção e ter esse jogo na arena com eles. Fazer uma festa. Nós levamos a garotada do APAI para abrir, para finalizar na Copa Mozirama. Você tem que ver a alegria da criançada. Nós levamos a ISMEL, que é a escolinha de futebol gratuita da Secretaria do Boa Vista. Foram mais de 60 crianças. Eles entrando com os jogadores. No intervalo, eles jogaram. Então, assim, a gente vê a alegria nos olhos das crianças, porque parece para eles que é algo impossível, né? E está pertinho de nós. E detalhe, a arena, a gente tem total liberdade, com o próprio Jame, que é o presidente do Democrata, e agora vai disputar o Campeonato Mineiro. E a Secretaria está acompanhando. Foi uma ordem do prefeito. O prefeito nos procurou. Marcelo, tudo o que puder fazer para o Democrata, faça. Porque nós queremos ver o Democrata aí, no auge, onde ele merece. Está disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Quem sabe nós vamos ter esse presente aí ano que vem. Né, Santiago? Isso aí. Fala para a gente sobre a reforma daquele estádio que tem ali no centro, que é o ginásio do Beto. Doutor Márcio Paulino. É, gente, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz, porque nós demos início às obras. Teve pessoas que falaram assim, só acredito vendo. Isso não vai sair, porque foram inúmeras promessas. Nós entramos, a primeira semana, o primeiro mês que eu estava, nós fomos lá em Brasília e conversamos com o ministro do esporte, para que nós pudéssemos recuperar os 300 mil para o ginásio coberto. Quero aqui dar a devida valorização ao meu amigo Gilberto Doceiro, que conseguiu, através de uma emenda do Leonardo Quintal, deputado federal. Obrigado, viu, Gilberto? Obrigado, o deputado Leonardo Quintal. E nós conseguimos recuperar esses 300 mil, conseguimos recuperar 4 milhões do CIE, que vai ser um projeto maravilhoso que vai ser construído, do que é centro de iniciação, que vai ser construído em Cidade de Deus, mais de 7 mil metros de quadra, coberta, maravilhoso. E falar do ginásio, estou falando lá porque eu quero agradecer o Leonardo Quintal e o Gilberto Doceiro. E aí nós viemos e fizemos o processo licitatório, e conseguimos a reforma, um valor em média de 300 mil, e tem uma contrapartida do município, então vai ficar em torno de no máximo uns 350 mil, e vamos reformar todo o nosso ginásio Márcio Paulino, que é uma história maravilhosa. Algumas pessoas falaram comigo, Marcelo, tem que derrubar aquilo ali. Peraí, para que nós possamos derrubar, nós precisamos então construir uma nova praça de esporte, um novo ginásio para as pessoas fazerem o seu esporte, porque aquilo ali tem história. Então, quando falaram para mim, eu falei, não, o dia que nós tivermos condições de construir algo melhor, nós podemos pensar nisso. Mas, eu tenho certeza que todas as pessoas que jogaram ali, todas as pessoas que passaram ali vôlei, handball, basquete, e tantos outros, querem ver aquilo ali de pé e reformado. E vão ver. E vai ser um presente que nós vamos dar nos 150 anos de Sete Lagos, em novembro, Santiago. Então, no máximo, até dia 20 de novembro, a construção já vai estar sendo entregue a reforma do nosso maravilhoso aí, ginásio Márcio Paulinho, muito conhecido como ginásio coberto, né Santiago? Alguma mudança na estrutura, alguma coisa? Na verdade, a gente não consegue muita mudança. O que nós conseguimos foi fazer tudo novamente na parte hidráulica e elétrica, toda a iluminação será mudada, a questão dos banheiros também, a questão da quadra, o corrimão vai aumentar, porque ele realmente é baixo, o piso... Então, assim, vai ser uma reforma muito bacana. O telhado já está todo bacana, em 2015 eles me reformaram o telhado. E agora a gente está entrando com essa reforma. A princípio, não. Eu posso buscar parceiros para que a gente possa fazer algumas mudanças ao redor, em torno do ginásio. Mas, a princípio, a reforma em si, que é um dinheiro do governo federal, os 300 mil reais, ele é especificamente para reformar o que já tem lá. E aí a gente vai buscar, de repente, parceiro. Mas eu vou te falar uma verdade, Santiago. Só de reformar aquele ginásio, uma pintura, um novo piso ali, eu vou te falar, vai ficar maravilhoso. E quem gosta, quem ama o esporte, os olhos vão brilhar. Não esquece de fazer uma cabine lá para a TV, não, viu? Lá tem, inclusive, tem uma lanchonete. É bacana isso você me falar. E eu quero aqui convocar a todos os desportistas, a todas as pessoas que têm história ali, do vôlei, do... A Lidia Lani, do basquete, o marcão do vôlei, o futebol de salão do último time que ganhou o Campeonato Mineiro, que o Maroca teve presente, o Léo, várias pessoas, para que nós possamos montar uma comissão, para que essa comissão acompanhe a reforma. Para que eles possam estar, que eles sabem da história. Para que no dia nós possamos organizar um baita de um evento lá, vários jogos, trazer essas pessoas que escreveram história. Eu estou preparando uma surpresa muito linda para eles, para homenagear as pessoas. Uns que já vieram, né? Já nos deixaram, né? Saudosos aí. E outros, como o Paulinho Tenaz. Mas os que estão também vivos, que estão aí, que têm história para contar do Ginásio Coberto. Então, você que está nos vendo aí, e que têm história do Ginásio Coberto, por favor, nos procurem na Secretaria, porque nós não queremos fazer sozinhos. Nós queremos fazer com vocês. Porque aquilo ali, não é do prefeito, não é meu, não é do Santiago, aquilo é do povo de Sete Lagos, e de vocês, que escreveram a história ali naquele ginásio. Que bom, né? O ginásio vai ser reformado. A ilha do Milito, eu passei na porta lá, e parece que vai ser inaugurado dia 30, né? Então, quer dizer, as coisas estão começando a encaixar aos pouquinhos aí, e com certeza teremos dias melhores, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já já voltamos para o segundo bloco do Santiago Entrevista, que recebe o Marcelo da Copercelta. Já estamos de volta, estamos recebendo hoje, Marcelo da Copercelta, Secretário de Esportes, aqui no programa Santiago Entrevista. A gente passou algumas novidades para você, no primeiro bloco, mas vamos continuar falando aí, da Secretaria de Esportes. Mas no final do programa, quero falar também um pouquinho de política, afinal de contas, o Marcelo tem a política na veia também, nós não podemos perder essa oportunidade. Marcelo, queria que você explicasse para a gente qual é a diferença de PELC e Meixas. Muito boa pergunta. Se tivesse combinado, não ia dar tão certo. PELC, Programa Esportivo, Lazer e Cultura. É um programa do governo federal, totalmente pago por eles, toda a estrutura, como exemplo, cone, culete, bola, rede, toda a estrutura, toda a estrutura é paga pelo governo federal, e os profissionais. Nós teremos 10 polos, 10 locais na cidade, distribuídos na cidade, em pontos estratégicos, onde tem campo, quadras, ginásios, para que nós possamos ter 7 profissionais. Um professor, que é o coordenador daquele ponto, mais 6 agentes sociais, todos remunerados. De segunda a sexta-feira. E eles vão fazer, trabalhar com no mínimo 3 trabalhos lá, modalidades. Exemplo, lá no Campo Serrinha, nós vamos ter que ter uma quadra, e que tem um campo, nós vamos ter escolinha de futebol, masculino, feminino, e vamos ter vôlei na quadra. É um exemplo. E ali nós vamos ter 7 profissionais, fazendo esse trabalho. Tem que ter um cadastro de no mínimo 200 pessoas, crianças, adolescentes, jovens. E a diferença do Pelc, para o Mexes, que o Pelc, ele além de ser pago pelo governo federal, ele pode trabalhar todas as idades. Ele trabalha com todas as idades, com 7 profissionais. O Mexes, já é diferente. O Mexes, nós temos hoje 27 polos, é específico, só essa modalidade de exercício físico e dança, tem apenas um profissional e mais um estagiário, dando exercício. E ele é de 7 às 8 da manhã, e depois 19 às 20 horas. Então, ele é específico à comunidade. Então, são dois projetos bem diferentes, mas dois projetos que atendem toda a população. Um específico que não precisa apresentar, que é o Mexes, que já deu certo e é maravilhoso o projeto, e cada dia nós temos melhorado ele, agora nós estamos com o Mexes itinerante, começando sexta-feira passada no Silva Xavier, essa semana na estiva, e assim por diante. E aí vem o Mexes Kids, e que tem um trabalho com psicólogo, com nutricionista. Então, é um trabalho do Mexes. O Pelc já é um trabalho realmente de lazer e recreação. Então, nós podemos ter um trabalho com as crianças na parte da manhã e na parte da tarde, e à noite nós podemos, de repente, como vai ter um lá na Associação da Prefeitura, ter aula de salão, aula de forró para melhor idade. Então, assim, e tem uma série de modalidades. Para deficientes também, tem a classificação, podemos ter esse trabalho. Então, são dois programas da Secretaria que vai bombar. Desculpa o termo bombar, gente, porque quem gosta sabe o que eu estou dizendo. É uma festa, é uma alegria, e o lazer vai, sim, tomar conta de Sete Laguas. Não temos recursos, não, mas temos criatividade. Então, se essas pessoas estão lá, elas estão mais felizes, elas não estão em casa ansiosas, não estão ficando obesas, deprimidas, então, vem para o Mexes. Vem para o Pelc, porque eu tenho certeza que tem um lugarzinho guardado para você. Quantas academias populares que a gente tem hoje na cidade? Nós vamos completar 50 academias populares. Muita coisa. Muita coisa. E a gente manter isso é muito caro e tem um custo. Eu sempre tive uma ideia, porque eu já vi algumas academias que têm alguns problemas, tipo, crianças que ocupam o espaço para brincar, e também alguns equipamentos estragados. estragados. A minha sugestão é, primeiro, que cada academia você devia criar uma comissão no próprio bairro, próximo a ela, para cuidar da academia, transferir a responsabilidade para os moradores. Ou para a associação. Ou uma associação também. E outra coisa que seria colocar um mini parquinho ao lado da academia, porque as crianças poderiam brincar. E não brincar na academia. Essa posição que você colocou, nós estamos inaugurando lá no Dona Silvia, e aí nós conseguimos um parquinho, e conseguimos a academia, e buscamos parceiro com o João do Supernobre, um abraço para o João do Supernobre, e nós vamos fazer a praça, juntamente o meu amigo Nadar Bebelim, que é o secretário do Meio Ambiente, mais na nossa pasta, e a secretaria de jovem, meu amigo Vitor, nós vamos unirmos força, e vamos fazer o parquinho, que já está lá, e a academia em reforma, porque aí as crianças vão participar do parquinho, e os adultos vão trabalhar na academia. Essa ideia de colocar a responsabilidade, a primeira coisa que eu fiz, nós fizemos uma licitação agora, e já ganhou uma empresa, que vai dar manutenção nas academias. Então você que está aí, sabe de uma academia que está danificada, pode entrar em contato conosco, e essa empresa que ganhou, ela é responsável para visitar todas as academias, para que possa fazer essa devida manutenção. Mas nós não damos conta. Então tem lugares que têm academias abandonadas. Eu vou até de antemão aproveitar a oportunidade, e falar que aonde tiver academia abandonada, que não está sendo utilizada, nós vamos retirar essa academia, e vamos levar para os lugares que precisa. Eu tenho, por exemplo, alguns projetos que nós fizemos no PAC. Agora nós inauguramos lá, a academia, olha o meu amigo Caramelo lá. Gente, a PAC, né? A PAC, não é isso? Então nós inauguramos lá uma academia. Está sendo utilizada. Então aonde que não estiver sendo utilizada, nós vamos levar para projetos sociais, nós vamos levar para associações, para bairros que têm associações, para que eles possam realmente utilizar, e estar nos ajudando a olhar. Porque fazer por fazer, ou instalar a academia simplesmente para fazer política, ou foi pedido de ABC, não justifica. A academia, ela tem que ser utilizada. Com relação às crianças que vocês cuidam nesses projetos, o que se exige da secretaria com relação ao comportamento delas na escola? Há o que está sendo feito nesse sentido para incentivar o estudo? Hoje nós temos 110 crianças na escolinha da Ismel. E a Ismel é a escolinha do Boa Vista, que é gratuito. Paulinho Guará, a turma toda, Demi, Carlão, a Elza, está todo mundo lá, o Paulinho, o Massagista, uma turma maravilhosa, que tem feito um brilhante trabalho. E eu gosto de falar os nomes, porque é bom, porque a gente tem que valorizar. Se hoje a secretaria está boa, é porque essa galera está trabalhando muito. Então, Santiago, a ideia é que a gente faz uma inscrição, pede a questão que ela tem que estar assídua na escola, ela tem que ter um cadastro escolar, e se ela tiver a nota caindo, realmente dificulta. A gente prefere que ela vai primeiro cuidar numa aula particular, uma recuperação, para depois sim estar conosco na escola. Então, isso é muito... é olhado sim. E no PELC vai ser olhado ainda mais, porque o PELC tem uma parceria com as escolas. Então, exemplo, nós temos lá no CAIC, então nós temos a escolinha no Montreal, que é o campo. Então, as pessoas que estudam no CAIC, elas vão participar do projeto da escola de futebol gratuito. Mas elas têm que estar assíduas, em dia, e têm que ter o aval da própria escola, para que eles possam participar do PELC. A gente tem na sociedade aí um problema sério, crônico, que vários jovens vão para as drogas. Verdade. O que vocês estão trabalhando para evitar isso? O que vocês estão trabalhando para que esses jovens sejam recuperados? A prevenção. Está voltando agora o segundo tempo nas escolas, o Mais Educação. Então, assim, quero mandar um abraço para o Gutenberg, ele tem preocupado muito com isso. Nós estamos trabalhando, muitas crianças, de repente, não têm material escolar. E aqui eu quero agradecer ao meu amigo Gutenberg, que é o secretário de Educação, porque é um projeto da nossa autoria, que você lembra, que é o Kit Material Escolar, já está terminando agora já para o pregão, as licitações devidas, para que possa agora em agosto se entregar o Kit Material Escolar para as crianças possam ir para a escola. O que a gente precisa é ter tempo integral nas escolas. O que a gente precisa é ter um projeto como o PELC, para que as crianças possam chegar em casa, almoçar e ir para o projeto. Para que esse projeto possam ter pessoas profissionais, capacitadas para estar cuidando das nossas crianças. É triste dizer isso, mas se essas crianças não tiver um lugar para ir e os pais precisam de trabalhar, tem muita criança ficando em casa sozinho. Porque o pai, ele não tem como, ele precisa de trabalhar. E aí o pai deixa o irmão, com o irmão um pouco mais velho, o outro mais velho. Quando você vai ver, um tem 10 anos, o outro tem 12, o outro tem 13. Criança cuidando de criança. Então o projeto é para isso, para que eles tenham um local para ir e que nós como profissionais, o poder público como responsável disso, possa não dar educação, porque a educação quem dá é o pai, mas contribuir para ajudar, para que nós possamos tirar as nossas crianças da rua. E o PELC veio para isso, Santiago. O PELC é específico a esse trabalho. Inclusive o PELC tem até lanche. Então assim, é um projeto maravilhoso que veio para somar. Eu acredito que a prevenção é a solução. São duas coisas. Primeiro, a educação. A educação. Escolas. Crianças têm que estar na escola. E segundo, a prevenção. Que é usar o que nós temos. O que Sete Lagos mais tem hoje? Quadra e campo. Você sabe quantos campos nós temos hoje? Nós temos mais de 40 campos. Oficiais nós temos 33. Alambrados, fechados, gramados. Só que infelizmente, às vezes não é utilizado. Aí a gente tem escolinha de futebol paga em campo público. Eu bato nessa tecla, não pode. Está errado. Nós vamos acabar com isso. Porque eu não posso cobrar de uma criança jogar futebol em campo público. Eu posso sim cobrar do Podepulco para que ele mantenha o campo, para que possa acontecer. Eu agradeço que vários campos hoje não estão abandonados. É porque teve pessoas que cuidou, como o saudoso amigo João da Cunha, lá no bairro Emílio, na Santa Juliana, que hoje é o Dildo que cuida. E cuida muito bem. Um abraço, Dildo. Mas, eu não posso aceitar ter uma escolinha e pagar. Aí, o seu filho, você tem condições de pagar. Eu não tenho, meu filho não vai jogar bola. E aí, meu filho vai fazer o quê? Vai soltar papagaio, vai ser convidado para levar um negocinho ali, outro ali, amanhã vira aviãozinho. Amanhã é o traficante do bairro. Então, a Marcelo, é assim que está acontecendo. E nós, o esporte, ele tem essa responsabilidade. E detalhe, o esporte, ele brilha o olho de qualquer criança. Ah, eu não sei jogar bola, mas joga basquete. Ah, eu não sei, eu joga vôlei. Ah, eu joga peteca, joga pingue-pongue. Alguma coisa, a criança gosta de modalidade esportiva. E o PEL que veio para isso. Para ter inúmeras modalidades, até xadrez nós vamos ter, dama nós vamos ter, queimada. É, roga bandeira. Então, são algumas brincadeiras. Você fala, Marcelo, que não existe mais. Hoje, o camarada, quando ele tem condições, ele está no computador, ele está no celular, ele está ali no joguinho, ele está dentro de casa, ou então ele está na rua. Qual que é o brinquedo predileto? Papagaio. Nada contra o papagaio. Eu, apaixonado, meu filho apaixonado com o papagaio. Mas, de repente, hoje, infelizmente, é algo que antigamente era brincadeira saudável. Hoje, não é tanto assim mais. E chama a atenção dos pais aí para ficar de olho. Se o seu filho estiver soltando o papagaio, o que ele está usando? As férias estão aí, né? As férias estão aí. Cerol, você sabe que é uma coisa muito perigosa. Marcelo, é só mais um detalhe aqui. A gente tem aquele ginásio da Unifem, que tem dinheiro público envolvido lá. Como é que está o funcionamento daquela estrutura? Nós fizemos um aquecimento na semana passada, lá no ginásio. Quero agradecer aqui o meu amigo Ranieri, que é um estagiário lá, que fez um trabalho maravilhoso, junto com o Fabrício. Foram nove escolas. E Regina Passos foi campeão lá. Fizemos uma manhã de domingo, de sete horas da manhã, até as, por volta aí de, às dezesseis horas, os jogos lá, com escolas, futebol de salão. Industrial participou, Bernardo Valadares participou, várias escolas participando lá. Foi maravilhoso. Então nós utilizamos o ginásio. E nós temos que utilizar mais, porque está lá à disposição para utilizar. Às vezes, aquilo que você falou, o deslocamento. Às vezes, o local, às vezes, é um pouco difícil de acesso. Mas está à disposição da secretaria, porque ali tem dinheiro público, para que nós possamos usar finais de semana, meio de semana, você pode ter certeza. Até treinamento, né? Treinamento, treinamento. Então as pessoas que gostam de vôlei, de futebol de salão, de basquete. Nós vamos tentar, de repente, colocar de repente, de repente, colocar lá uma modalidade do PEL, que é um subnúcleo, de repente, lá, para vôlei e basquete lá dentro. É muito bacana. A quadra é maravilhosa. Isso é muito bom, né? Porque merece, né? O local é muito bem feito. Muito bem feito. Pois é, Marcelo. A gente teria aqui várias coisas para falar ainda da sua área, mas nosso tempo aqui, ele tem um tempo determinado. Eu queria te perguntar também o seguinte. Com todo esse trabalho que você tem feito aí, você tem sido muito comentado aí, na área política, como uma pessoa que está entrando numa área diferente, até buscando recursos, correndo atrás para desenvolver as coisas, e tem sinalizado aí o seu nome também para um provável candidato aí a um cargo maior, que seria, no caso, deputado, nas próximas eleições. O seu nome realmente está à disposição do seu grupo? Como é que você está pensando? Você realmente é uma pessoa que trabalha para o seu crescimento também político? Como é que está isso na sua cabeça? Por falar em recursos, eu quero aqui agradecer ao Leonardo Quintão que nós conseguimos 500 mil reais para reformar os nossos campos. Então, já está protocolado, em qualquer dia aí pode chegar esse recurso. E mais 500 mil como emenda parlamentar para o ano que vem para comprar ônibus ou van para estar transportando as nossas crianças aí. Com relação à política, eu vejo muito natural a questão do nome da gente ser lembrado e agradeço pelo serviço que a gente está fazendo, não agora, mas já tem três mandatos que a gente trabalha e como legislador e agora a oportunidade como secretário e a gente fica feliz pelo nome da gente ser lembrado. Mas eu quero deixar claro que a gente tem um grupo, a gente tem um grupo político. Primeiro, nosso prefeito, Leônio Maciel. E a primeira coisa que eu falei para o prefeito e eu tenho dito para ele isso e que ele fala conosco chama-se a palavra lealdade. A gente tem que ser leal e ser grato. Então, se hoje eu estou fazendo um bom trabalho graças ao prefeito que me deu e confiou e me deu essa oportunidade de fazer o trabalho. Depois nós temos um grupo político que nós ganhamos a eleição anterior. Tem o deputado, o vice-prefeito que é o Duílio de Castro, o deputado Douglas Melo. Nós temos aí um grupo muito forte que nós andamos junto. Então, hoje nós temos um deputado da cidade que tem feito um belo trabalho que é o deputado estadual Douglas Melo. Nós temos o vice-prefeito que já foi deputado estadual que uniu junto com o Douglas e hoje tem o Douglas como deputado que possivelmente pode vir também como candidato. E eu deixo o meu nome aí à disposição. À disposição para que possa ser avaliado. A gente não pode ser omisso ou covarde. Isso eu nunca fui, Santiago. Em todos os momentos da minha vida eu me posicionei ou a favor ou contra. Eu nunca fiquei em cima do muro. Eu nunca tive um voto que eu abstenha na Câmara Municipal. Eu vou abster? Não. Eu sempre posicionei sim ou não. Então eu deixo claro aqui para os telespectadores para você que nós temos um grupo isso é primordial. E segundo eu deixo claro também que eu sou um soldado desse grupo que eu estou à disposição. Se achar que o meu nome é importante para estar aí pleiteando vamos participar. Se achar que não vamos aguardar. Política tem escada e degrau e a gente tem que respeitar degrau e escada tem um momento de cada um. E eu estou no meu momento como secretário de esporte. Então eu tenho que fazer eu tenho aprendido e aprendi com os meus pais que tudo que te colocar para fazer Marcelo meus pais me falavam faça bem feito. Se for para lavar um banheiro lave como se fosse o último banheiro de sua vida que você ia lavar. Se for para lavar um veículo seja o melhor. Em tudo que você for fazer seja o melhor. Que eu tenho certeza que você vai se destacar. E um dia quem sabe as pessoas irão te ver e irão realmente te valorizar. Tá Marcelo eu acho seu discurso muito bonito né mas em prática não é o que a gente vê acontecendo. O que se comenta muito é que o grupo foi formado se elegeu sim o Leone como prefeito se elegeu o Duílio como vice-prefeito mas o que se comenta hoje até eu cobrei isso do Leone que está na hora do Leone puxar a rédea disso chamar todo mundo do grupo sentar e conversar não pelo grupo mas por Sete Lagoas é que é o seguinte nós temos hoje um problema que as pessoas comentam que o Douglas não aceitará vir como parceiro do Duílio porque ele precisa de um parceiro que coloque dinheiro na campanha então ele estaria nos trazendo um deputado de fora que pudesse fazer a dobradinha com ele e no caso o Duílio ficaria de fora nesse caso o Duílio também não vai ficar de fora sozinho ele vai vir como candidato aí nesse caso ele precisaria de alguém para fazer uma dobradinha com ele e que a pessoa mais indicada é você nesse sentido você estaria à disposição também de vir frente a frente para esse debate para essa disputa mas aí eu não tenho dinheiro para colocar na campanha quando o Duílio como é que fica esse negócio na verdade eu estou à disposição aí não é dinheiro aí é voto aí é voto eu estou à disposição aí é trabalho que é o que você está fazendo exatamente eu acho que o que eu preciso mas a lógica é essa o que eu preciso fazer primeiro Santiago é trabalhar trabalhar muito e eu vou seguir isso quer dizer que se você for candidato você vai dar trabalho estou trabalhando para ter o reconhecimento da população mas eu quero deixar claro aqui que hoje eu sou secretário e realmente secretário muda um pouco o vereador quando você é vereador você eu sou pré-candidato e venho pronto acabou você não perde nenhuma data você continua como secretário é um pouco difícil então eu dependo muito com relação ao prefeito Leone Maciel então eu estou com ele a minha ideia o meu objetivo se o prefeito me chamar e falar Marcelo está na hora de você colocar o seu nome Marcelo não é a hora porque hoje eu sou secretário então eu sou subordinado ao Leone Maciel hoje e com muito orgulho e com muito prazer porque é um grande líder e eu tenho aprendido muito com o prefeito Leone Maciel ele e a sua esposa também a Cristiane que tem trabalhado também incansavelmente então a minha ideia o meu projeto é realmente ser soldado do grupo estou à disposição se achar que é o meu momento se achar que é a necessidade eu estou à disposição se não nós vamos ver os nomes melhores para o grupo vamos ver a necessidade porque em primeiro lugar você disse muito bem não é grupo é Sete Lagoas nós temos que saber o que Sete Lagoas quer nós precisamos ter pesquisas para saber se o nome da gente está aí porque de repente eu e você achamos que estamos fazendo um excelente trabalho como secretário mas de repente a comunidade o povo acha que não a comunidade acha que estou fazendo um trabalho ruim então quem vai dizer isso eu vou deixar o Sete Lagoas dizer certo dizem que para um bom entendedor meia sílaba baça está aí um pré-candidato que nós temos para as próximas eleições eu te agradeço Marcelo desejo boa sorte e se você continuar trabalhando desse jeito com certeza você vai dar trabalho na próxima eleição ô Sete Tiago obrigado eu quero agradecer os telespectadores e eu estou feliz gente acho que vocês veem isso aí no meu olho no meu olhar na minha maneira de falar porque eu estou fazendo o que eu gosto quando a gente vê uma criança nos abraçando que a gente chega com uma bola de futebol de salão uma coisa simples uma bola numa quadra a criançada vibra eu fui lá no campo do Bariri entregamos uns culetes entregamos duas bolas usadas duas bolas usadas que eu consegui lá no Bela Vista se tem bola aqui talvez para você não serve mas tem a galera ali que serve fui lá peguei com o Neca e levei entreguei pessoal vibrou então a gente fica feliz de olhar então que Deus nos abençoe nos dê saúde nos dê muita humildade porque quem paga o nosso salário é você Sete Lagoas então nós somos empregados do povo de Sete Lagoas então nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação fazendo de melhor para vocês é isso aí obrigado Marcelo nós encerramos aqui mais um Santiago Entrevista voltamos na semana que vem com mais um convidado especial até lá então continue sintonizando a TV Sete Lagoas e aí a TV Sete Lagoas a TV Sete Lagoas